Aonde? Aonde? Aqui nessa rua direita, segue direita e vai ter um campo Um campinho lá Aí vocês vão entrar no beco e vai entrar na primeira descida Vamos falar o seguinte, tu vai na frente pra lá que a gente vai pra lá Pra pelo menos tu situar qual é a casa e o beco pra gente chegar lá, eu tô só a ponta Vai correndo pra lá? Vai na frente, vai logo Deitando no chão 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 Caramba, eu acho que ela tá chorando É, pô Vai logo, vici E aí, pô Falta vici Vou ser filho pequeno assim e ver o cara... É, é É, não é nem o pai pior ainda É, vamos pôr A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha vó tá ali, logo ali Então tu vai lá e fica junto da tua vó? Fica junto dela, não sai dela não, sai na frente de casa E aí, aí Vamos lá. Vamos lá. Como é que vai? não é aquele ali não? olha lá volta lá pra plantar vai lá vou tirar uma foto dele aí tu mostra pro banheiro manda logo aí pra mim boa manda logo aí é o que tá escrito nesse negócio de água, nas costas vê aqui não viu não, só viu isso aqui isso é isso? não cadê ele? tá andando lá, passa lá agora pra ver já correu lá ele tá pra cá já correu, ele só é o único pra dar as mulheres cadê ele? isso aqui sai aonde? sai no campo não, mas tem quem andando deixa eu fazer a volta aqui sai no campo aqui isso aí sai no final do campo não, aqui ai meu Deus eita ele não achou um doido ele não achou um doido não 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 vê se tu acha ele lá vai vê se tu acha ele eu não pensei o ele? cadê aí? É, o carro aqui não é um carro. É, o carro aqui não é? É que a carro este jugo? É, eu vou pegar o carro. Fui. Fim, não deixa esse carro aqui? Acho que sim. Precisamos tirar isso aqui. Não. Não, não é não. Não, nem que eu vi do aqui, não. Obrigado aqui. Tchau, tchau. 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 Pergunta a característica... É, por isso que entra aqui, que tava aberta a porta, não sei se não tem saída, entra na cara. Tchau. Como é que ele é? Ué, como é que ele é? Oi? Como é que ele é? Boa tarde, meu filho. Quero em corda, que susto do meio. Quem mora aqui é minha avó, pa. Aqui nessa ilícita. Nesse primeiro andar aí, ó. É isso. Eu fiquei com medo quando você... Não, tá tranquilo. Não, eu moro aí. Eu tô certo, eu acho que tá certo. Porque não tem saída... Ô, amigão, não tem problema nenhum. Se viesse um bandido pra cá, o senhor não é aquele que a gente tivesse aqui? Não, quem mais chegar assim pra entrar... Ô, amigão, tá tudo tranquilo. A gente procurou alguém pra... Não tinha. Vai fazer o quê? Ele me chamar, tá tranquilo. É bandido que tá aqui. É a polícia, amigão. É a polícia. Quando você precisa... Não invadiu, não. Eu cheguei, procurei alguém. Não tinha. Eu bati na porta. Fecha sua casa, então. Mas bora. Porque quando o ladrão entrar, o senhor não vai ficar... Eu garanto ao senhor que o senhor não vai ficar com essa roga, não. Mas o senhor me disse, não tem saída. Mas pronto, não tem saída, então deve ter entrado na casa. Mas qualquer coisa. Isso na cara, o senhor vai ficar... Agora, como é a polícia... É... Quando o bandido vim, olha só. Então quando os maloqueiros daqui traficantes entrar... Aí eu só diga, não pode entrar na casa, não. Se... Quando a polícia... Foda o queixão. Beleza? Obrigado. Com o coração, meu chefe. Oxi. Ah, mas como é a polícia? Ah, como é ele, bai. Oxi, tudo tranquilo. O dono da casa não achou ruim. E ele tava aqui, tá ligado? Não foi ele que tava por aqui? Primeiro ele tava no bar. Aí depois ele veio pra cá. É, ele veio. Falar com o bar, cadê ele? Vem cá, bai. Cadê ele? Sabe pra onde ele foi, não, né? Sei não. Estou entrando aqui, cara. Aí como foi a situação aí? Explica aí como foi. Olha a minha vaga. E tua mãe é qual? Cadê tua mãe? Minha mãe tá lá embaixo. Ela tá dentro. É seu neto? É meu neto. Já faz muitas coisas. O que ele tá fazendo isso direto? Um padrasto testo, um menino. É metido pânico. E ele tava por aqui, não foi? Toda vez que ele bebe, ele usa droga. Dá na mulher. Deixa a vontade. É minha filha. Minha filha morre de medo dele. Ele tá lá embaixo, que tem medo de ver. Se ele voltar, vai matar ela. A polícia já veio a sair dele. Ele sabe o tempo. Ele corre. Ele deu chuto nela. Tem uma monjada na cara dela hoje. Eu levei a comida desse menino. Ele me pediu. Eu jogo. Aí tem que ter a minha imitação, né? Aí... Ele chegou. Doido, drogado. Aí... Ela foi falar. Ele pegou. Pegou a mão assim, assim, na cara dela. Com o nariz dela. Sangrou. Pra cima. Aí eu disse a ele. Não faça isso não. Não faça isso com a minha filha. Isso dentro da casa dela, filho? Dentro. Não faça isso não. Não faça isso com ela, não. Você tá doido? Ele disse... Aí... Não me faltou a paciência. Me agarrei com ele. Parecia dois machos em cima da cama. Aí eu e ele. Aí se ajuntou-se esse. Se ajuntou-se ela. E os pequenos pra ele tirar. Aí ele pegou... A unha dele me arranhou aqui. E deu um chute aqui assim. Aí eu peguei e meti o pé na cara dele. Diga, senhora. Se a gente fosse pra delegacia agora. Principalmente a senhora com marca. E pegar esse daqui. Ele ia preso hoje. Hoje mesmo ele ficava preso. Mas tem que soltar. Então... Não, mas ele vai preso. Mas agora não tem isso não. E outra. Ela pedindo a medida protetiva. Beleza. Ele foi preso. Se ele for soltar. Se ele chegar aqui. A senhora ligar pro 90. Ele estiver aqui. Ele vai preso de novo. Ele não pode vir mais pra cá não. A gente tá conversando aqui. Ele não tá vendo não. Ele tá por aí. Por perto escondido. Ele sobe nesses telhados. Pronto. Pega aí. Pega aí. Pronto. Anota aí o número aí. Quando ele aparecer aqui. A senhora fala. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Aqui não. E eu digo a senhora. Quando ele aparecer de novo. A senhora ligue pro 90. Eu vou ligar mesmo. Como é o nome da senhora? É F***. Dona F***. Digo a senhora. O homem que bate mulher. Ele não tem coragem de encarar outro homem não. Qual que aconteceu aí? Ele encara ele porque ele é criança. Agora outro homem não encara nada. Ela é tremendo de medo. Ele vai voltar de madrurada. Ele vai voltar. Vai me matar. Vai me matar. Não. Eu vou ligar tudo pra mim para casa. Tá onde? Deixa lá. Pega aí. Olha aí. Olha aí. Não, pegou a chave. Valhação. Qual é o nome do canal de vocês? É a guia 95. Olha o ralho aí, ralho Olha o ralho, olha o ralho 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 Oi? O ralho 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 O ralho